Olá, no programa de hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais um pouco da vida gaúcha. Eu me refiro à vida gaúcha no que diz respeito ao leite. Nós vamos conhecer a trajetória da CCGL, que é uma das maiores e mais tradicionais cooperativas centrais do Brasil. Por isso nós vamos direto para o negócio leite. Caio Viana, prazer em recebê-lo aqui hoje. Prazer Paulo, sempre uma alegria muito grande interagir com a tua pessoa e ter o prazer de estar no programa do Agro Mais, canal Terra Viva, trocando as impressões e fazendo a interação do sul com o centro e com o norte do nosso país, compartilhando experiências nesta cadeia tão complexa e tão excitante que é a produção de leite no nosso país. Caio, quem é do mundo do leite sabe que você é um dos grandes líderes do setor e vem conduzindo muito bem o operativismo de leite brasileiro, que você participa ativamente nas ações da OCB. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho do Caio Pessoa. Quem é Caio Viana? Paulo, Caio Viana é um produtor rural primeiro, engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Santa Maria. Tive uma passagem de uma especialização na Inglaterra, onde pude conhecer a produção agropecuária deles, tanto de grãos como de produção animal. e após retornei ao Brasil como produtor rural e, por essas questões do destino, tenho uma família, meus pais, meus avós, todos foram ligados ao sistema cooperativo. E eu, por uma coincidência do destino, não estava nos planos, mas acabei vindo para uma cooperativa, a cooperativa agropecuária Júlio de Castilhos, aonde, em 1995, ingressei como vice-presidente e, através desta cooperativa, que era uma cooperativa afiliada à Cooperativa Central Gaúcha de Leite, na época a CCGL, acabei me envolvendo com a Cooperativa Central, que teve um processo, eu diria em duas etapas, uma cooperativa com uma trajetória muito importante, fundada em 1976, pelas cooperativas de grãos do norte do Rio Grande do Sul, para desenvolver a industrialização, o fomento, enfim, todas as questões que envolviam prestaram o apoio e assessoria aos produtores de leite dessas cooperativas. Esse processo foi um processo vencedor, inovador em muitas questões no Brasil, fomos a primeira cooperativa a granelizar a coleta nesta fase, tinha uma assistência técnica muito robusta a campo e, por aquelas questões que a nossa agricultura conhece muito bem, no processo de endividamento agrícola nos anos 89 e 90, estas cooperativas serviram na situação de se desfazer daqueles ativos. E após, nesse momento, então, a Cooperativa Central Gaúcha ficou sem atividade, sem negócio e retomou esse processo numa estrutura de prestação de serviços no porto de Rio Grande, através de um terminal granelheiro. e aí sim, em 2001, eu fui eleito presidente da cooperativa, estava fazendo esse trabalho lá no Porto, juntamente com um colega e fomos indicados, então, para conduzir a CCGL. e logo em 2004, as próprias cooperativas dadas a essa boa ação feita no setor logístico, sentiram a necessidade de devolver aos produtores gaúchos de leite uma estrutura que permitisse o respaldo, o apoio para eles continuarem desenvolvendo as atividades e, em 2006, colocamos esse projeto da CCGL voltar à industrialização de leite, onde, então, em outubro de 2008, inauguramos a planta, a atual planta e a CCGL, depois de 12 anos fora do negócio leite, inaugurou uma planta de processamento de leite em pó, com capacidade de processar um milhão de litros dia, e de lá viemos para o que somos hoje, as cooperativas perfeitamente integradas no projeto da cooperativa central, cooperativa central hoje presente em outras áreas, mas sempre cumprindo aquele papel de integração das cooperativas singulares, de apoio aos produtores no campo e, acredito que talvez uma das atividades mais importantes nossa hoje, a questão de geração de tecnologia, de experimentação e pesquisa, não só no leite, no leite, mas também nas áreas de grãos e, falando mais modernamente, a integração dessas atividades que, todos sabem, na propriedade mais moderna, a integração de mais de uma atividade econômica tem permitido a redução de custos e nos tornar mais cumpridos tanto na área de pecuária como na área agrícola. Hoje, Paulo, nós somos 30 cooperativas singulares que são as associadas da CCGL, estas cooperativas reúnem 173 mil produtores no seu contexto geral, destes, 3.500 fornecem leite para a CCGL diariamente e estamos em 350 municípios do Rio Grande do Sul, as ações destas cooperativas e representamos aí 50% da área, praticamente 50% da área agrícola do Rio Grande do Sul. O Caio, antes da gente ir para o mundo do leite, tem uma coisa que me chama muita atenção. Vocês têm um vínculo muito forte com a pesquisa, né? Vocês trabalham desde o início com um suporte de pesquisa dentro da CCGL. Eu não entendi bem, você falou em 1976, foi a criação da sua cooperativa singular ou foi a criação da CCGL? Eu queria entender isso e entender quando é que vocês tiveram as primeiras ações de parceria voltada com a pesquisa, porque isso não é comum no Brasil. Paulo, a história do cooperativismo no Rio Grande do Sul é bem complexa, né? Talvez, se a gente abordar algumas questões, vamos até confundir o pessoal. Mas a verdade é que a CCGL, como cooperativa central, ela emissou em 76. E ela, como de 70, de 96 até 96, ela esteve no negócio leite. Em 96, ela passou as indústrias, transformou em uma empresa S.A. e passou as indústrias a um grupo privado. E a partir de 2008, nós retomamos a atividade leiteira, inaugurando essa planta industrial aqui de Cruz Alta. A questão destas cooperativas que são associadas da CCGL, elas têm uma ação sistêmica já anterior à CCGL. Na área da pesquisa, nós tínhamos uma... As cooperativas mantinham, na época, chamava-se Central Sul, depois Fecotrigo. Elas tinham uma unidade de pesquisa aqui em Cruz Alta, nesta localidade que nós estamos, que tem hoje 50 anos. Vamos comemorar 50 anos da pesquisa mantida pelas cooperativas do Rio Grande do Sul. E nessas áreas de produção de grãos e também na produção pecuária. E nós, CCGL, aproveitamos o que já havia. Quando nós chegamos aqui em 2004, havia então a ação econômica das cooperativas e havia uma fundação sem fins lucrativos, chamada Fundacep, Fundação e Centro de Experimentação e Pesquisa, que era mantido pelas mesmas cooperativas. Então, eu tenho que fazer alguns registros aqui. O primeiro registro é esse aqui. Você falou em 1976 como referência da CCGL. E a Embrapa Gado de Leite também surgiu em 76. Então, nós estamos comemorando 45 anos. Mas você falou que tem 50 anos, vocês vão completar agora, estou com 49, caminhando para 50. 50 anos de uma propriedade que está vinculada à pesquisa. Isso é muito importante, porque vocês surgiram antes da Embrapa. E a gente tem que fazer um registro importante, porque quando uma organização... As organizações são iguais pessoas, né? A gente adquire hábitos em função do que vai fazendo. Então, quando uma organização como essa tem a lógica da pesquisa e continua com ela durante 50 anos, a gente começa a entender muito do sucesso que é o trabalho de vocês. Eu queria até dizer... Eu estive com você aí no dia 2 de julho. Eu não me lembro se foi 1 ou 2 de julho. Foi no dia 2 de julho. De junho? Não, de julho. 2 de julho agora. E estava completando... Eu estava completando 20 anos que pela primeira vez eu visitei uma propriedade rural. E é muito interessante para nós que estamos falando para o Brasil inteiro, a lógica que o produtor gaúcho persegue. Ele está focado no negócio, mas ele tem um apoio institucional fora da propriedade, que vem da cooperativa, que vem do poder público, que faz com que o risco que sempre vai existir no negócio, principalmente se for lente, o risco seja menor. E a lógica da pesquisa é exatamente essa. A lógica da pesquisa é minimizar riscos buscando aumentar a produção e produtividade. Mas eu vou dar um pulo aqui, porque a gente precisa ir ali para o finalzinho daquela descrição que você fez, porque tem um ponto que eu acho muito interessante. Você produz leite em pó, é um produto que a gente chama de tradable, que é um produto transacionável no mundo inteiro. Então, você tem uma cotação internacional para o seu produto e na hora que o Brasil importa, está importando em leite em pó. Então, você representa aquele segmento que é o mais diretamente vinculado ao mercado internacional. Quer dizer, qualquer oscilação no mercado internacional atinge o seu negócio. Qualquer alteração do dólar atinge o seu negócio. Então, são as questões externas. Mas também qualquer alteração no mercado interno atinge o seu negócio, porque você vende no mercado interno. Caio, o que é ser dirigente de uma cooperativa de leite complexa como essa, com a importância que tem? E que meta que você tem para aumentar a rentabilidade dos seus produtores, para que você, enquanto presidente, possa cumprir sua missão? Paulo, tu colocaste bem, a cadeia do leite é uma cadeia muito complexa. E a nossa visão das cooperativas do Rio Grande do Sul nesse projeto é que o leite no Brasil deverá seguir a lógica dos demais produtos do agro, onde o Brasil hoje é líder em exportação, como é o caso da soja, como está sendo o caso das carnes, de carnes, bovina, suína. O Brasil tem uma vocação para a produção. Nós temos uma condição no país muito própria de luminosidade, de temperatura, de disponibilidade de água também. E que este potencial ainda está muito aquém de chegar a explorar ele ao máximo. Nós acreditamos que em apoiando os produtores, a propriedade e talvez vocês, como a Embrapa, possam falar muito mais do que nós, porque a Embrapa, eu tenho certeza, não tem referencial nenhum no mundo de um movimento tão forte que teve de levar tecnologia e desenvolver uma agricultura em terras tropicais, como foi o movimento que a Embrapa capitaneou aí na agricultura no Brasil central e nos cerrados brasileiros, que nos orgulha a todos nós. Então, a gente seguindo essa lógica, Paulo, nós entendemos que só tem um caminho para a sustentabilidade e rentabilidade da propriedade rural brasileira. É sermos eficientes. É conseguirmos produzir a custos compatíveis algo com qualidade que possa chegar em qualquer mercado e disputar os mercados sem interferências governamentais, sem artificialismos de câmbio, sem barreiras sanitárias, sem barreiras econômicas e que nós possamos competir com igualdade ou até com vantagens. Então, nós acreditamos que poderemos ter uma produção de leite no Brasil pungente, caso nós consigamos resolver os problemas dentro da porteira. E dentro da porteira, mais do que nós, talvez, tu, Brapa e as tuas equipes possam responder. As eficiências vêm pelo bom manejo, as eficiências vêm pelo controle de custos, a gestão adequada da propriedade. Então, a CCGL investe muito fortemente nisso, Paulo. A nossa área de pesquisa e experimentação, a gente tem uma equipe jovem, muito motivada, muito estimulada e muito apoiada pelos dirigentes para fazer essa transformação a nível de propriedade. E aí precisamos ter um sistema de integração. O sistema cooperativo é próprio para isso, porque o teu cliente é o próprio dono da empresa e tem toda a justificativa de investir os recursos da empresa no próprio cliente e no próprio fornecedor. Ele é cliente e fornecedor. Então, é um sistema que se retroalimenta, é um sistema virtuoso e que a gente tem grandes alegrias, como nós pudemos compartilhar com vocês aquele dia, de ter depoimentos espontâneos de produtores de que a vida, o negócio e a propriedade dele mudou depois que ele recebeu esse apoio para gerenciar o seu negócio. Porque nós acreditamos que nós, produtores, vamos continuar sendo minoria e cada vez mais minoria. E quem nos consome os nossos produtos é a maioria. E vai ser cada vez em maior número, cada vez nós vamos produzir para mais pessoas. E esse número maior de pessoas sempre quer, vai buscar mais qualidade a um custo menor. Esta lógica nós não vamos inverter, Paulo. Então, a nossa única alternativa é melhorar a eficiência dentro da porteira e a eficiência dentro da porteira tem que ser um trabalho conjunto de produtores com o apoio da pesquisa, do conhecimento e também hoje se utilizando das tecnologias digitais para que a gente consiga a um custo menor evoluir mais rapidamente e produzir com mais eficiência. O Caio, eu tive a oportunidade de acompanhar a saída de vocês do leite, o retorno depois, de uma maneira muito sólida. E vocês, inclusive, hoje estão como um dos principais grupos brasileiros com ranking de produção. Eu vejo, assim, alguns ingredientes do sucesso de vocês. Vamos lá, vamos lá. O primeiro é que vocês já nasceram pensando em pesquisa. Então, vocês já nasceram pensando em produtividade, melhoria da qualidade do produto, redução de custo. Porque pesquisa serve para isso. E fazendo parceria. Você mesmo já me contou que tem sólidas parcerias com a Embrapa Trigo, por exemplo. A segunda, que eu acho que também é muito importante, é o trabalho pré-competitivo que vocês têm entre as cooperativas. Fica muito mais barato quando todo mundo se reúne, eu estou falando das cooperativas, para poder puxar ações em conjunto e fazer uma troca de informações. Quer dizer, quem tem a melhor prática ensina para o outro aquela prática de sucesso para que todo mundo eleve a qualidade de gestão e o atendimento ao produtor. O terceiro ponto que me chamou atenção é vocês terem meta. Quer dizer, a meta é a rentabilidade. Você me falou de 26 centavos de dólar para você estar no mercado internacional e poder disputar pau a pau na medida em que os produtores vão conseguindo reduzir custos e manter uma rentabilidade razoável. E o quarto ponto que eu acho muito importante, isso é o que eu vivenciei, tenho vivenciado, tenho entrado em contato com cooperativas vinculadas a vocês, é que vocês conseguem colocar gente jovem, gente experiente na mesma equipe. Eu acho que isso é uma coisa muito saudável que a gente precisava fazer com mais intensidade. Enquanto você só tem jovem, você tem muita energia, muita vontade. Enquanto você tem só gente experiente, você tem muita história. Enquanto você mistura as duas coisas, eu acho que dá um bom equilíbrio, que é o que eu vejo na CCGR. Mas, para fechar, porque o programa aqui passa rápido e já acabou, e eu falo muito também, tem um ponto que eu acho que é vital a gente conversar, se falar, não vai dar para explorar muito, e é essa questão de levar as famílias a ter acesso a tecnologias 4.0. Eu acho que isso é um grande diferencial que as cooperativas singulares e a CCGR estão fazendo, mostrando que produtor familiar, com apoio técnico e com algum tipo de incentivo, pode ir para o mundo 4.0 e pode ser eficiente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Paulo, a experiência bem-sucedida da CCGL na industrialização de leite, na gestão dos terminais Termasa e Tergrasa em Rio Grande, também trouxe para as cooperativas essa segurança de que é possível reunir as cooperativas para fazer algumas coisas em conjunto, visando diminuir o custo dessas atividades. Uma delas, eu falei, vocês conheceram aqui, chama-se Rede Técnica Cooperativa, a RTC. Ao invés de termos áreas técnicas desconectadas destas 30 cooperativas, hoje nós temos uma conexão entre todas as áreas técnicas, em que todas as cooperativas têm a obrigação de compartilhar as experiências, as boas, os problemas que têm e buscar soluções em conjunto, aproveitar também as contribuições de pessoas de fora, de outras instituições de pesquisa, para que de uma forma mais econômica a gente compartilhe isso. E o terceiro, mais recente agora, nós criamos uma ação destas 30 cooperativas aderiram a um projeto chamado SmartCoop, que criamos e desenvolvemos com os técnicos próprios um aplicativo em vários módulos e um deles é a propriedade digital. Esse módulo da propriedade digital vai fornecer para o produtor todos os registros da propriedade dele, todo o acompanhamento das técnicas utilizadas na propriedade, dos insumos utilizados na propriedade, vai colocar online esse produtor em conexão com as áreas técnicas, e a área técnica tem a rede para dar todo o suporte, tem toda a pesquisa. Então, esse é um projeto fantástico, áreas monitoradas a cada cinco horas, temos uma fotografia nova da propriedade, fazendo a avaliação da evolução dos cultivos, questões de solos, de qualidade de solos, de manejo. E para mim, assim, é uma honra até colocar um projeto que me deixa muito, muito entusiasmado, que tenho certeza que vamos colher muitos frutos, não só o sistema CCGL, mas o agro gaúcho e o agro-brasileiro, que é uma parceria muito forte aí com a Embrapa Trigo de Passo Fundo, lá o nosso mestre Jorge Lemanski e a sua equipe, que é a Operação 365, que é uma propriedade 365 dias do ano fazendo agricultura sustentável, integração de cultivos, sustentabilidade, cuidado com o solo, carbono zero, principalmente visando aquilo que se falou aqui no início, que é a rentabilidade da propriedade. Então, essa é uma parceria muito importante, esse programa não pertence à CCGL, é um programa aberto e graças a essa parceria com a Embrapa, nós hoje já temos mais instituições aderindo e deverá ser um programa muito importante com esse mesmo foco, o desenvolvimento da propriedade dos produtores com o apoio da pesquisa, da experimentação e da integração dessas áreas técnicas. Bom, acabou o programa. Eu queria que você continuasse falando dos projetos que você está desenvolvendo, dessa parceria que você tem aí com as unidades da Embrapa do Sul, mas o que é bom acaba. E aí, para que a gente acabe em alto estilo, eu queria te convidar para a gente tomar, eu aqui com a minha caneca, tradicional caneca, e você com a sua taça, para que a gente possa brindar tomando esse saboroso leite. CCGL, muito obrigado por você ter vindo aqui e eu espero recebê-lo ainda esse ano mais uma vez. Muito obrigado e um grande abraço. Saúde, Paulo. Saúde às equipes aí do Agromais e do Terra Viva. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.